Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal. E a pedido de vocês estou trazendo novamente o Giro de Notícias atualizado do Flamengo, beleza? Então pra você que é torcedor do Mengão, já chega dando o seu like, vamos bater recorde de likes nesse vídeo. E se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de papo e bora pras notícias. Começamos aqui com a notícia boa pro torcedor do Flamengo que vai ter um apoio incondicional da sua torcida. Nesta segunda-feira já foram vendidos 35 mil ingressos para a partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo foi 1x1 lá em Porto Alegre. E ainda falando em ingressos, o Flamengo divulgou pacote de ingressos com descontos para 3 jogos no Maracanã. Os associados ao clube poderão comprar entradas que terão preços a partir de R$ 39,00. Exatamente, são 3 jogos com até 77% de desconto. Os jogos são Flamengo e Ceará, Flamengo e Chapecoense e Flamengo e Atlético Mineiro. E agora vamos com mais uma notícia sobre o Meia Conca. Para onde vai? Recuperado, Dario Conca revela ter propostas para voltar a jogar. Com a passagem apagada pelo Flamengo, seu último clube na carreira, o Meia Dario Conca está pronto para retornar ao futebol. Depois de uma grave lesão no joelho, quem garante isso é o próprio jogador em uma entrevista para a Fox Sports. Exatamente, galera. O Conca está de volta e afirma que quer voltar a jogar. E agora eu pergunto para vocês, será que tem vaga no time do Flamengo? Comenta aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para mais uma notícia de que o Dourado supera Vinícius Júnior e vira artirelho do Flamengo e tenta se reerguer. Henrique Dourado ganhou um sopro de esperança no Flamengo ao fazer o gol da vitória por 1x0 sobre o Cruzeiro no último domingo no Maracanã. O ceifador manteve o time em perseguição ao líder São Paulo. Quebrou o jejum de dois meses sem balançar as redes e obteve sucesso na tentativa de se reerguer. Ele, inclusive, superou o Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid e assumiu de forma isolada a artilharia do rubro-negro na temporada. São 11 gols até agora o bigodo do atacante. E agora vamos para mais uma notícia de que o Paquetá revela o sonho de jogar no Barcelona. Sempre acompanhei de perto. Um dos principais jogadores do Flamengo desde o final da temporada passada, o meia-atacante Lucas Paquetá revelou o sonho de defender o Barcelona, principal rival do Real Madrid do amigo Vinícius Júnior no futuro. Durante sua participação no programa Aqui com o Benjam do Fox Sports, o camisa 11 do rubro-negro explicou o motivo da escolha pelo clube catalão. Claro que jogar na Europa é um sonho de qualquer criança. Sempre acompanhei os times lá de fora. Sempre tive um carinho maior pelo Barcelona, pela forma de jogar, pelo Messi, Neymar, Ronaldinho. É um time que sempre tive vontade de se paquetar. E agora vamos para mais uma notícia de que o jornal garante que a Havaí tem proposta do Flamengo por Guga, o jovem lateral. Durante a apresentação do volante Pires da Mota no dia 6 de agosto, Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol do Flamengo, garantiu que o clube não tinha novas contratações e planejamento. Contudo, segundo indica o jornal O Globo, o rubro-negro está tentando se reforçar com Guga, jovem lateral, direito do Havaí. De acordo com a informação divulgada pelo veículo, fontes próximas ao jogador garantem que o clube da Gávea enviou proposta de 5 milhões de reais pelo atleta. Valor equivalente a cerca de 50% da multa recisória imposta no contrato do defensor. E finalizamos o nosso giro de notícias do Flamengo com a notícia de que o Flamengo enviou proposta pelo zagueiro Maicon, do Galatasaray da Turquia. O Flamengo estaria atrás de um zagueiro no mercado e Maicon, em São Paulo e atualmente no Galatasaray da Turquia, seria o alvo principal. Apesar de ter 5 zagueiros no elenco, o rubro-negro busca a chegada de um jogador experiente para a posição. As informações são do jornal turco Fanatic, que afirma que uma proposta milionária já teria sido enviada. De acordo com a publicação, o Flamengo fez uma oferta de 5 milhões de euros, algo em torno dos 22 milhões na cotação atual, pelo zagueiro Maicon. Vale destacar o fato de que o clube turco está disposto a negociar o brasileiro. Apesar de ser um dos principais jogadores do time, ele não tem certo prestígio entre dirigentes do Galatasaray. Então galera, esse foi o giro de notícias atualizado do Flamengo. Para você que é torcedor do Mengão, já deixa seu like, vamos bater recorde de likes. Compartilhe com seus amigos flamenguistas e se inscrevam no canal e ativem o sino, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! E eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui.